Obrigado Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo som que te broncei Eu preciso te tocar E outra vez te descer E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Tudo vai ficar por conta da emoção Tudo vai ficar por conta da emoção Eu preciso te falar É encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo som que te broncei Eu preciso te tocar E outra vez te descer E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Com um dia de domingo Tudo vai ficar por conta da emoção E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Amigo No sonho Menos